A gente vê essas questões aí de torcedor organizado que vai no CT, vai cobrar cabeça de treinador, aí joga bomba depois de uma derrota pro Flamengo, joga bomba em São Januário, e aquilo ali pra mim não foi nem coisa de organizada foi coisa de gente que não gosta do Vasco porque você depender o patrimônio do clube vai cobrar, vai lá pra casa do Salgado vai cobrar ele lá vai cobrar o Osório enquanto esse pessoal no restaurante jantando com a família, rindo, sorrindo e sorrindo, tomando passos de vinho constrange o cara, não precisa agredir não constrange o cara, pô ele vai pensar duas vezes antes de sair de casa mas o ponto que eu tô querendo enxergar é o seguinte houve essa cobrança cobrança por contratações por contratações de jogadores que viessem pra resolver os nossos problemas essas contratações elas não estão acontecendo trouxeram agora o Serginho da Macedônia trouxeram ali esse Maicon, que lá atrás a gente foi até um bom zagueiro, um bom jogador mas a gente sabe aí que não funcionou pro Santos que tá numa draga danada tava encostado lá trouxeram dão dizendo aí que vem esse medel aí eu só vou acreditar a hora que vier mesmo porque esse negócio pra mim já tá muito demorado além do limite que diga o Júnior Urso, né? o Júnior Urso que saiu agora do Curitiba todo mundo vai lembrar da situação lá que propuseram um contrato pro cara na hora de assinar a advogada falou peraí, pô peraí que a gente mudou mudou um negocinho aqui pra você peraí uma linha aqui outra linha uma letrinha aqui não besteira, assina aí então, cara é... e aí a gente vê essas notícias aí agora desse cara do Atlético e... cadê as cobranças? cadê as cobranças? elas foram lá né? quando me disseram disseram assim pra mim, Alexandre aquilo ali foi circo eu falei pô, não é possível não é possível e eu tô começando a achar que essa pessoa tinha razão porque Serginho da Macedônia Maicon agora tá surgiu interesse aí que você pode ser também cavado de empresário é, você pode ser também cavado de empresário, tá? é, também o fato é que não tem concretamente falando não tem jogadores de nível e a gente aqui não tá cobrando craque não, porque a gente já sabe que os caras não tem dinheiro mas jogadores de um nível maior de um uma uma partilheira acima do que a gente tem hoje sabe? esses caras não tão contratando eles não tão correndo atrás eles não tem dinheiro e as cobranças não acontecem, cara as cobranças pararam há três semanas atrás pararam lá naquela de três semanas atrás entendeu? isso me incomoda sabe? isso me incomoda porque o Beto o Beto tem empresa eu não sei se ele tem funcionário deve ter também não sei no que eu conversamos a respeito mas se o Beto vai em cima do funcionário dele cobrar uma determinada situação lá que o cara não tá produzindo três semanas depois ele volta lá no cara ele vê que o cara não tá não tá a produção tá parada ele não vai falar nada vai ficar quieto? porra, vai ele deixar quieto? eu não consigo entender isso, cara porra, Alexandre tira a bunda do YouTube e vai pra parte da edição de januário vai lá no CT cobrar também porra, beleza vamos lá vamos todos vamos todos eu hoje voltei pro Rio hoje que eu digo há pouco tempo tem duas semanas sabe? vamos lá vamos organizar ah, vamos cobrar sim eu me exponho aí também, cara não tem problema nenhum não agora o que não dá é cobra é outra coisa falei aqui de jogador falei aqui de jogador não falei de treinador ainda porque tá tudo tudo alinhado tudo desenhado pro para o Maurício de Souza 2.0 assumir entendeu? efetivamente o controle a direção técnica do Vasco vocês não tem dúvida disso, cara eu falei no meio do semana só pra encerrar aqui que amanhã contra o Botafogo líder do campeonato que tá jogando um futebol redondo e agora perderam aí o treinador eu vou dizer a você que o basta o Vasco perder de forma aguerrida amanhã não precisa empatar nem ganhar não basta perder de forma aguerrida sabe? lutando com sangue nos olhos porque esse cara segunda-feira tá efetivado e aí Beto tá efetivado e aí Beto